Olá, Cláudio Barazal, amigos do programa Alta Qualidade, sejam bem-vindos à Solução Audio e Vídeo. Solução Audio e Vídeo, uma empresa especializada no segmento de home theater, automação residencial, mas fique tranquilo meu amigo telespectador, aqui nós temos home theater para todos os bolsos. Eu quero chamar sua atenção para uma qualidade de som, hoje não basta comprar um simples alto-falante, nós somos representantes da marca Wave, são caixas acústicas hoje de Kevlar, fibra de carbono, nós temos Twitter de seda, você vai ter a oportunidade de sentir a qualidade de som como se você estivesse dentro do filme. E para você, meu amigo, um cliente mais exigente, nós temos tudo isso que foi dito, controlado através de um iPhone, de um iPad, de um celular com sistema Android ou até mesmo de um desktop. Para você que quer mais informações a respeito dessa tecnologia que foi apresentada aqui no Alta Qualidade, estamos na Rua Goiás, número 91, telefone 3877-7723, site soluçãoaudivídeo.com.br. Claudio Barazal e amigos do programa Alta Qualidade, obrigado e até a próxima! E até a próxima!